Eu quero te dizer que você foi embora e agora só penso em você O tempo passa e não tem graça, a vida sem te ter Se tu passar na minha frente eu vou enlouquecer Não sei o que fazer, eu tento demonstrar Mas essas versos são tão poucos pra me expressar E essa dor que eu sinto agora me força a pensar No sofrimento que eu tenho que passar pra me acostumar Tudo sai da minha mente, foi diferente Então de repente o mundo parou pra te ver passar Te ver sorrir, te ver beijar E se tu quiser bater na minha porta de madrugada Não precisa ligar nem me avisar Tu sabe que aqui é o teu lugar Eu quero te dizer que você foi embora e agora só penso em você O tempo passa e não tem graça, a vida sem te ter Se tu passar na minha frente eu vou enlouquecer Não sei o que fazer, eu tento demonstrar Mas esses versos são tão poucos pra me expressar E essa dor que eu sinto agora Pra me força a pensar no sofrimento que eu tenho que passar Pra eu me acostumar Tu não sai da minha mente, foi diferente Então de repente o mundo parou pra te ver sorrir Te ver me beijar Te ver me beijar E se tu quiser bater na minha porta de madrugada De madrugada não precisa ligar Não precisa ligar nem me avisar Tu sabe que aqui é o teu lugar Tu não sai da minha mente, foi diferente Então de repente o mundo parou pra te ver sorrir Te ver sorrir, te ver me beijar E se tu quiser bater na minha porta de madrugada Não precisa ligar nem me avisar Tu sabe que aqui é o teu lugar Não precisa ligar e nem me avisar Aqui é o teu lugar Aqui é o teu lugar Aqui é o teu lugar Não precisa ligar nem me avisar Aqui é o teu lugar Tu sabe que aqui Tu sabe que aqui É o teu lugar